O dom de discernimento de espíritos é indispensável para o Ministério de Libertação? Olha, William, na minha opinião, ele é indispensável, tá? Primeiro porque é ele que te dá ferramentas para você entender o ambiente espiritual que é invisível aos nossos olhos. Então você tem que ter um dom espiritual para poder entender o que está acontecendo no mundo espiritual, no mundo invisível. Então, na minha opinião, ele é indispensável, é ele que te faz entender se a pessoa realmente está possuída por um demônio, ou está fazendo cena, ou tem algum transtorno. Você não vai nem saber que transtorno que a pessoa tem, mas você vai ter certeza que não é demônio. Então, por exemplo, se você estudar com a gente na Escola Avançada de Libertadores, tem uma matéria lá, Formação Avançada em Libertação 2, tá R$99 esse mês. Ali eu ensino quando é doença e quando é demônio. Quando é transtorno psiquiátrico, quando é um surto e quando é demônio. Então, você vai estudar, vai ser especialista nisso, vai aprender. Se você tem o dom de discernimento de espíritos e o conhecimento associado a isso, aí você se torna imbatível, meu filho.